A Agência Nacional de Transportes Terrestres atualizou a tabela do piso mínimo do frete do transporte rodoviário de carga. A portaria determina uma redução média nos valores de menos 2,89% a menos 3,68%, dependendo do tipo de carregamento. A variação negativa se deu pelo chamado mecanismo de gatilho, que acontece sempre que o valor do diesel S10 tem oscilação superior a 5% para baixo ou para cima. Nesse caso, o combustível teve retração acumulada de menos 5,61% desde o último reajuste da tabela frete em agosto. Mais informações sobre os novos valores mínimos do frete rodoviário de todas as tabelas, conforme o tipo de carga, estão em gov.br barra ANTT. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia.